Todo mundo comentando sobre a peruca dos novos Titãs, mas a pergunta é... E o Batman? Quando é que vai filmar o Batman? Eu chamei vocês aqui do departamento criativo da Warner, porque eu tenho um novo direcionamento pra DCU. Direcionamento não, eu tive uma visão. Depois do filme dos novos deuses, da Batgirl, já tá encaminhado, já tá tudo certo. Vamos agora pensar no nosso maior estrela, vamos pensar no Batman. Ó, mandei o Ben Affleck embora, tá mandando embora, já era, tá velho, vamos contratar um menino novo. Descer a modernidade, descer a juventude, é disso que a gente precisa. Já viram aquele filme Donnie Darko? Vou chamar aquele garoto. O Jack Gallagher, ele é legal, Jack Gallagher é legal. E ele é jovem, vai trazer uma energia nova, uma coisa diferente. Mas ele não tem 37 anos? Ah, mas isso não interessa, vai fazer um contraponto lá com o Coringa do Nicolas Cage. Enfim, mudar tudo, é disso que a gente precisa. Já pegamos um ator do Brokeback Mountain, deu um Oscar pra gente. Agora vou pegar o segundo Boyola, vou ganhar dois Oscars, pô. É disso que estamos precisando, é disso que a gente precisa. Mas o contrato já tá assinado? Não, isso aí a gente vê depois. Pode confiar em mim. Olá, cidade de consumo pop, estamos de volta com mais uma coisa. Eu sou o Pablo Peixoto, o youtuber que mais trabalha no Brasil. E esse aqui é o mais uma coisa. Se você chegou aqui por qualquer link externo, você ainda não assinou esse canal, por favor, tenha certeza que você deu o subscribe e também ativou o sininho pra ter muita atualização. Tem vídeo quase todo dia nesse canal sobre o mundo do entretenimento, sobre super-heróis. Você vai gostar. Lembrando que o 4 Coisas voltou. Estamos de volta com o 4 Coisas. Cara, muito bom voltar com o 4 Coisas. Só foi possível porque esse canal tá demais, a audiência tá subindo, os vídeos estão tendo mais views, os inscritos estão aparecendo e o canal tá vivendo um renascimento muito legal que tá me deixando muito empolgado e me dando energia pra gravar muito mais pra vocês. Então, muito obrigado a todos vocês que assistem todos os dias os vídeos. Assistem várias vezes. Valeu mesmo. Agradeço demais. Mas vamos falar hoje de Batman, né? Finalmente, descobriram que existe o Homem-Murciaco, que existe o Batman. Depois de meses discutindo quem vai ser o Coringa, quem vai dirigir os Novos Deuses, quem... no cor da peruca dos Teen Titans, finalmente lembramos do Batman. Batman que provavelmente não será mais interpretado pelo Ben Affleck. São praticamente favas contadas a demissão do Ben Affleck do papel. Ele já saiu da direção do filme do Batman. No lugar dele está o Matt Reeves, que dirigiu o Preto dos Macacos à Guerra. O filme do Batman tá agendado para 2020, sendo que antes disso, em 2018, em dezembro de 2018, sai o filme do Aquaman, que, aliás, está tendo reshoot. Botaram o personagem novo agora e não saiu o trailer ainda. Então tá, a galera tá na mão ali. Morreram de medo do filme ter uma péssima recepção de trailer e isso prejudicar as bilheterias. Eu fico aqui torcendo para que não, porque realmente eles querem soltar um trailer maneirasso no momento certo. E isso aí vai ser ótimo. E esse filme vai ser um sucesso. Depois de Aquaman, em 2019, temos Mulher Maravilha 2 e Shazam. Só em 2020, então, o filme do Batman, que até o momento estão especulando que vai se chamar The Batman. Mas se o Ben Affleck tá fora da jogada, quem estará na jogada, né? Especulou-se durante muito tempo que o Jake Gyllenhaal seria o novo Homem-Morcego, o novo Bruce Wayne. Jake Gyllenhaal que caiu no gosto dos nerds por Donnie Darko, virou um ícone nerd. E, a partir daí, fez outros filmes, foi indicado ao Oscar por Brokeback Mountain. E quase foi super-herói por duas vezes. Primeiro, ele ia substituir o Tobey Maguire. Tobey Maguire tava filmando Alma de Herói, no papel de um jockey. Ele caiu do cavalo, machucou as costas, não sabia se ele ia conseguir voltar a tempo pra ser o Homem-Aranha. Então, o Jake tava ali, na portinha pra entrar no estúdio, mas o Tobey Maguire se recuperou e fez o Homem-Aranha 2. Depois disso, ele fez teste, foi um dos seis últimos selecionados pra fazer o Batman do Nolan. Ele era preferido do roteirista David Goyer, mas também não ficou com papel. Então, tá todo mundo falando que seria uma excelente escolha, um Batman mais jovem, um Batman diferente, um stand-alone. Um Batman que não vai fazer parte do universo DCU, ou até mesmo um Ben Affleck mais jovem. Bom, ele é... ele tem 37 anos, ele não é tão jovem assim. O Wayne Cavill tem 34. E o Ben Affleck tem 45, então seria um... tipo um Batman, máximo 10 anos mais novo. Mas mesmo assim, todas as nossas esperanças depositadas nesse ator, que é um bom ator, que seria, eu acho, um bom Batman. É disso que a gente precisa. Porém, ele deu uma entrevista para a CNN Lifestyle, dizendo que não. O Jake's in the Hall é o que vai fazer o Batman? Uau, isso é uma pergunta muito difícil. A resposta a essa pergunta é não. Não tem essa história, não tem essa brincadeira, não tem nada assinado. Nem eu tô sabendo essa história de Batman. Vocês que estão falando por mim, eu não sei de nada. Não sei de nada. Não me comprometam. Bem, a história é que é comum atores negarem os papéis, né? O Jason Momoa, por exemplo, negou várias vezes que seria o próximo Alcoma Man, até que ele assumiu que ia pegar o papel mesmo do Rei dos Sete Mares. Então, pode ser que ele esteja jogando verde, assim, pode ser que ele esteja apenas não querendo se comprometer nesse momento. Mas, e aí, como é que fica? Quem vai ser o Batman? A verdade é que o Jake Gyllenhaal, ele curte papéis pequenos, ele curte filmes experimentais, filmes independentes. O próprio Brokeback Mountain foi uma surpresa, né? Além do papel super polêmico. E eu não acho que ele gostaria de ficar preso num papel do Batman por 10 anos, como o Robert Downey Jr. Tá de saco cheio preso no Homem de Ferro há 10 anos. O Chris Evans, por exemplo, adora dirigir e fazer filmes independentes, mas ele não tem tempo. Porque as agenda de filmagem do Capitão América são exaustivas e tem refilmagem. O cara volta pra fazer mais. Então, eu não sei se o perfil do Jake Gyllenhaal casa com esse tipo de comprometimento a um papel só. Então, eu acho bem de se esperar que seja realmente um boato. E pra você, quem seria o Batman perfeito? Quem seria o novo Batman? Quem quer salvar a Warner sozinho? Escreve aqui embaixo, eu vou estar conversando com vocês em tempo real. Quando esse vídeo for pro ar, vai ser tipo um chat. Vai ser tipo um fórum aqui embaixo. Eu vou responder todo mundo que deixar uma pergunta, deixar uma sugestão. Muito obrigado por assistir. Esse canal tá crescendo, tá sendo muito legal essa fase do canal. Tô gostando de fazer esses vídeos praticamente diários pra vocês. Só não faço quando não tem assunto. Mas quero agradecer demais. Falando também, convidando todo mundo a ser assinante do PicPay. A ser o dono desse canal. Ser um desses aqui em cima que tão passando. Porque com 35 assinantes, eu vou sortear o pop do Ruffy do One Piece pra você. Já sorti um pop. Esse aqui é o segundo, tem mais aí pra frente. 40, 50, 60. Vai ter sempre um prêmio diferente, um prêmio muito legal. Então, peço pra vocês que assinem o 4 Coisas no PicPay. Vai ser muito legal. E se você tem um projeto que precisa tirar da gaveta, o PicPay é uma excelente alternativa. Dá uma olhada no link, aprende como é que usa, que você vai tirar esse projeto da cabeça e vai colocar no ar. Lembrando também que assinando o 4 Coisas, hoje você ganha até 10 reais na sua carteira pra poder financiar o projeto que você quiser. Inclusive, 4 Coisas. Você baixa o aplicativo, localiza lá o 4 Coisas e aí você escolhe o jeito de assinar e já tá fazendo parte da sociedade de consumo pop. E muito obrigado por assistir. A gente volta em breve com uma outra notícia, um outro comentário sobre o mundo do entretenimento. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.